Andar de carrão E todo mundo sabe não soma tudo, Nutella soma tudo, de verdade Gênero é show! Vem na pegada do Gênero Brasil! Andar de carrão, tem casa de praia, Viaja de aguião, Toma vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã, Quer saber da verdade? Deixa eu aqui mesmo, Com o meu jeito matuto, Suta que brilheirou! Tem quem não goste, mas eu sou assim, Morro no interior, Sou matuto raiz, não troco no interior! E todo mundo sabe não soma tudo, Nutella soma tudo, de verdade, não troco no interior! E todo mundo sabe não soma tudo, Nutella soma tudo, de verdade, não troco no interior! E todo mundo sabe não soma tudo, Nutella soma tudo, de verdade, não troco no interior! E todo mundo sabe não soma tudo, Nutella soma tudo, de verdade! Gênero é show! Brasil! Brasil! Brasil!